O que é a contribuição que todas as religiões têm dado na recuperação e na ressocialização daquelas pessoas que estão cumprindo algum tipo de pena no nosso sistema carcerário? Então, a ideia do projeto é justamente valorizar e que essas pessoas possam ser absorvidas pelo Estado. As religiões já trazem inúmeras contribuições ao nosso país. E, desta forma, esse projeto visa a contratação do serviço de capelania de todas as religiões para o sistema prisional brasileiro. Dessa forma, a gente vai melhorar a ressocialização dos nossos detentos e também valorizar a religiosidade de cada um deles. Esse é o objetivo do projeto e tenho certeza que, com esse projeto aprovado, nós teremos melhor ressocialização e valorização da religiosidade de cada um detento no nosso Brasil.